Alguém me segura Se você sentir esse amor do tanto que você sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Você fica me ilumindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu Você fica me ilumindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu Me segura e não me solta que eu vou beber Pedindo a perfeita, menino Se você sentir esse amor do tanto que você sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Você fica me ilumindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu Parcaído Você fica me ilumindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu Parcaído Pedindo, fico nu, fico nu Você fica me ilumindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu Parcaído Você fica me ilumindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu Parcaído Muito obrigado Alguém me segure pra eu não beber Você já conhece outros defeitos dele Foi por isso que você largou pra ficar comigo Tá mais que na cara que não vai dar certo correr Outra vez você vai sair num prejuízo Mas eu te entendo bem Sei que você tem medo De apostar no novo e assumir nosso desejo Não posso interferir na sua decisão Mas de nós dois eu não abro mão Quer ficar com ele? Fica Mas fique sabendo que eu vou ser o seu caso pro resto da vida Quer ficar com ele? Vai e fica Mas fique sabendo que eu vou ser o seu caso pro resto da vida Quer ficar com ele? Fica Mas fique sabendo que eu vou ser o seu caso pro resto da vida Pedida perfeita Portal do arroja Mas eu te entendo bem Sem que você tem medo De apostar no novo e assumir nosso desejo Não posso interferir na sua decisão Mas de nós dois eu não abro mão Quer ficar com ele? Quer ficar com ele? Portal do arroja Portal do arroja Ela parou na porta, me olhou nos olhos e pediu três, três Pus motivos pra ficar Pensei Pensei E não encontrei Nenhum motivo consegui achar Porque quem sempre esquece o aniversário dela sou eu Que nunca cumpri o que prometeu Mas se você for eu vou apelar E os meus direitos eu vou procurar Eu vou te processar Você vai ver Por abandono de incapaz Você vai ver Incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Eu vou te processar Você vai ver Por abandono de incapaz Você vai ver Incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você É melhor a gente se entender Mentira perfeita Porque sempre que esquece o aniversário dela sou eu Que nunca cumpriu o que prometeu Mas se você for eu vou até lá E os meus direitos eu vou procurar Eu vou te processar, cê vai ver Por abandono de incapaz, cê vai ver Incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Eu vou te processar, cê vai ver Por abandono de incapaz, cê vai ver Incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Eu vou te processar, cê vai ver Por abandono de café, cê vai ver Incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Eu vou te processar, cê vai ver Por abandono de café, cê vai ver Incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Melhor a gente se entender Pedida perfeita O que você quer dessa vez comigo Não vem com essa de hoje sumindo Me deixe em paz Não caio mais em suas mentiras Já acabou com a minha vida O que você quer mais? Me amar porra nenhuma Só quer iludir meu coração Ele não era o amor da sua vida Volta pra ele então Me amar porra nenhuma Só quer iludir meu coração Ele não era o amor da sua vida Volta pra ele então O que você quer dessa vez comigo Não vem com essa de hoje sumindo Me deixe em paz Não caio mais em suas mentiras Já acabou com a minha vida O que você quer mais? Me amar porra nenhuma Só quer iludir meu coração Ele não era o amor da sua vida Volta pra ele então Me amar porra nenhuma Só quer iludir meu coração Ele não era o amor da sua vida Volta pra ele então Me amar porra nenhuma Só quer iludir meu coração Ele não era o amor da sua vida Volta pra ele então Isso é pedido perfeito menino E tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Sei que é porque eu namoro em risco Já teve sua oportunidade Não aproveitou Vacilou, não vingou Nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Nada nem nem vem Igual ela soa Igual você tem Cê quer ver eu trair meu bem? Nada nem nem vem Igual ela soa Igual você tem Cê quer ver eu trair meu bem? Nada nem nem vem Igual ela soa Igual você tem Cê quer ver eu trair meu bem? Nada nem nem vem, igual ela soa, igual você tem zen Tá mandando esse olhinho porque não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Você quer pôr meu namoro em risco? Já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Você quer ver eu trair meu bem? Nada nem nem vem Igual ela soa, igual você tem zen Você quer ver eu trair meu bem? Nada nem nem vem Igual ela soa, igual você tem zen Você quer ver eu trair meu bem? Nada nem nem vem Igual ela soa, igual você tem zen Você quer ver eu trair meu bem? Nada nem nem vem Igual ela soa, igual você tem zen Eu te conheci, depois a gente largou Será onde é que arranjou todo esse ódio de mim? Agora estou aqui, no barco dela Abrindo cerveja com dente Tentando de pasta pra frente, quem derá Porque você não me bloqueou Preparar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular Tem um Nokia tijolão Que só manda mensagem e faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu sem eu Sendo feliz, certeza que a minha vida Vai tá puro tris Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular Tem um Nokia tijolão Que só manda mensagem e faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu sem eu Sendo feliz, certeza que a minha vida Vai tá puro tris Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Por falta de amor e carinho Sem eu sendo feliz, certeza que a minha vida Vai tá puro tris Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular, meu Nokia tijolão E só manda mensagem e faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu, sim, eu sinto feliz Certeza que a minha vida vai dar por um tri Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Deixa eu beber, deixa eu fumar É muito tarde pra você se preocupar Deixa eu fumar, deixa eu beber E quer saber de uma coisa, vá se fuder Traz cachaça pra eu Traz cachaça pra eu Me deixe, vá, me deixe, vá Me deixe, deixa eu Traz cachaça pra eu Me deixe, vá, me deixe, vá Deixa eu beber, deixa eu fumar É muito tarde pra você se preocupar Deixa eu fumar, deixa eu beber E quer saber de uma coisa, vá se fuder Traz cachaça pra eu Traz cachaça pra eu Me deixe, vá, me deixe, vá Me deixe, deixa eu Traz cachaça pra eu Traz cachaça pra eu Me deixe, vá, me deixe, vá Me deixe, deixa eu Mais um pra conta, viu? Tá viciando outra boca como fez com a minha Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Por quem ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre mesmo Ela vai dar sorriso durante o beijo Você vai gostar Vai planejar a vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo Que usou pra te ganhar Pra se despedir e se explicar Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três engandados por ela Bebendo e esperando a rasteira Que cê vai levar dela Que cê vai levar dela Que cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três engandados por ela Bebendo e esperando a rasteira Que cê vai levar dela Que cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Vai se enganando! Tá viciando outra boca como fez com a minha Esse frio na barriga já me pertenceu Ela só tá te amando desse jeito Por quem ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar a vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo Que usou pra me ganhar Pra se despedir sem se esplencar Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três engandados por ela Bebendo e esperando a rasteira Que cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Fui fofo Imaturo demais Deixei escapar entre meus dedos Seu amor no seu apartamento Futuro perfeito Se eu for dentro tentava de novo ter você aqui Quase morro Tentando encontrar um contato novo dela agora Eu sei que ela já tá aí outra que vai embora Mas se exige consideração sei que vai me ouvir Só vou pedir desculpas Nosso pra sempre acabou Novo amor Veio com tudo Seu eu pensou na balança E não vamos mais ficar juntos Porque é estrago em tudo Vou ter que superar Faço fotos com ele viajando As amigas comentando Que são um belo casal Vou ter quem sofrerá O dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Só vou pedir desculpas Nosso pra sempre acabou Novo amor Veio com tudo Meu erro Pesou na balança E não vamos mais ficar juntos Porque é estrago em tudo Vou ter que superar Faço fotos com ele viajando As amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando As amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Um brinde dessa noite é pro seu ex Um brinde pras besteiras que ele fez Um brinde pra o amor que ele perdeu Agora um brinde pra você O homem que faz a mulher chorar É porque ela tem capacidade de fazê-la gemer Quem não cuida perde E quem perde sofre Foi fazer sujeira Foi brincar com a sorte Agora é toda minha Todinha Dava só contando as horas Pro seu ex pisar na bola Se ele não tivesse feito o que fez A fila não andava, não chegava a minha vez Duas taças e um bom vinho pra comemorar Que hoje a festa é nossa Um brinde dessa noite é pro seu ex Um brinde pras besteiras que ele fez Um brinde pra o amor que ele perdeu Agora um brinde pra você e eu Um brinde dessa noite é pro seu ex Um brinde pras besteiras que ele fez Um brinde pra o amor que ele perdeu Agora um brinde pra você e eu Agora é toda minha Todinha Tava só contando as horas Pra esse corpo pisar na bola Se ele não tivesse feito o que fez A fila não andava, não chegava a minha vez Duas taças e um bom vinho pra comemorar Que hoje a festa é nossa Um brinde dessa noite é pro seu ex Um brinde pras besteiras que ele fez Um brinde pra o amor que ele perdeu Agora um brinde pra você e eu Um brinde dessa noite é pro seu ex Um brinde pras besteiras que ele fez Um brinde pra o amor que ele perdeu Agora um brinde pra você e eu 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 Você esquecesse, quem dera A gente não estaria assim Você na sua casa, lustinho Quem dera Se a gente tivesse o controle remoto da vida Quem dera Se Deus me emprestasse o poder de voltar No momento da briga Eu não brigava nunca mais A gente viveria em paz Começamos discutir Me feriu, eu te feri A gente foi se ofendendo Fiquei com o coração doendo Tô ligando pra avisar Que eu tô indo te buscar Interfona aí pra portaria Pede então pro seu Francisco liberar Pra gente conversar Agora o tempo passou A cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor, me desculpa Agora a poeira Agora a poeira baixou Quisidora e quem errou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor, me desculpa Eu já abri meu coração Agora tá Agora tá em suas mãos Prefiro ser feliz Que interação Começamos discutir Começamos discutir Me feriu, eu te feri A gente foi se ofendendo A gente foi se ofendendo Fiquei com o coração doendo Tô ligando pra avisar Tô ligando pra avisar Me desculpa Me desculpa Amor, me desculpa Agora a poeira baixou Quisidora e quem errou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor, me desculpa Agora a poeira baixou A cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor, me desculpa Me desculpa Agora a poeira baixou Quisidora e quem errou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor, me desculpa Eu já abri meu coração Agora tá em suas mãos Prefiro ser feliz Que interação Portal Tua Rocha Qual de nós perdeu mais tempo na vida? Qual de nós deixou primeiro de sonhar? Quero te dizer, amor Que essa solidão Que existe em nós Solidão de palavras vazias Em nome do amor Em nome do que foi E não do que será Desse amor que já não perde Mais nada Que se apega à razão Pra não ter fim Não se acende o olhar A cada gesto ser Eterno pra quem ama Bem maior que a própria chama Não precisa de calor Porque eu sei que esse amor Eterno pra quem ama Bem maior que a própria chama Desse amor que já não perde Vem comigo Pedida perfeita, relevando o sucesso Tua boca na minha Seus olhos fechados estão E o meu maior momento E o meu maior momento Dita em silêncio Sua pele Suave Sua mão que passeia em mim Igual ao vento que tocas do tarde Ovalho Mil motivos Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Isso é pedido Perfeita Isso é pedido Isso é pedido Sonho cedo e derramado Isso é pra chorar Não sei o que é que eu faço Sem o seu amor Meu bem estou sozinho Preciso de você Por Deus como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez Eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços E está em pedaços Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração 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 Obrigado Traz mais uma pra mim ainda só É hoje que eu encho a cara Alguém me segure Pra eu não beber Desculpas não vão apagar As noites que eu te fiz chorar Escuta não foi minha intenção Te machucar Sei que minhas palavras Não vão adiantar Eu podia ter ficado mais Ter cuidado mais Te dá da atenção Eu podia ter te dado flores Cuidado das dores do seu coração Eu podia ter ficado mais Ter cuidado mais Te dá da atenção Eu podia ter te dado flores Cuidado das dores do seu coração Pedida Perfeita Desculpas não vão apagar As noites que eu te fiz chorar Escuta não foi minha intenção Te machucar Sei que minhas palavras Sei que minhas palavras Não vão adiantar Eu podia ter ficado mais Ter cuidado mais Ter cuidado mais Te dá da atenção Eu podia ter te dado flores Cuidado das dores do seu coração Eu podia ter ficado mais Ter cuidado mais Ter cuidado mais Ter cuidado mais Te dá da atenção Eu podia ter te dado flores Cuidado das dores do seu coração Eu podia ter ficado mais Ter cuidado mais Ter cuidado mais Ter cuidado mais Eu podia ter cuidado mais 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 Ter atenção Eu podia ter te dado flores Cuidado das dores do seu coração Eu podia ter ficado mais Ter cuidado 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 Mais Terd mais Ter cuidado mais Ter mais Ter cuidado mais Ter cuidado A culpa é dessa cidade que é tão pequena Faz a gente se esbarrar direto por aí Ainda bem que só te vi sozinha É que aqui dentro você ainda é minha Ainda é minha Confere no seu coração o pedaço que falta Que eu corto do meu e te entrego de volta Antes que alguém apareça e te ouve de mim É questão de detalhes o agente resolve Não vou ficar parado enquanto o amor se move A gente se acertando vai ser um final e um fim A gente se acertando vai ser um final e um fim A culpa é dessa cidade que é tão pequena Faz a gente se esbarrar direto por aí Ainda bem que só te vi sozinha É que aqui dentro você ainda é minha Ainda é minha Confere no seu coração o pedaço que falta Que eu corto do meu e te entrego de volta Antes que alguém apareça e te ouve de mim É questão de detalhes o agente resolve Não vou ficar parado enquanto o amor se move A gente se acertando vai ser um final e um fim Confere no seu coração o agente resolve Confere no seu coração o agente resolve Não vou ficar parado enquanto o amor se move A gente se acertando vai ser um final e um fim É questão de detalhes o agente resolve Não vou ficar parado enquanto o amor se move A gente se acertando vai ser um final e um fim Amante não, viu? Respeita ela Na noite anterior Outra vez me negou, amor Foi você que negou, amor De encosta se virou Outra vez me negou, amor Foi você que negou, amor Procurou, me achou, me flagrou Fazendo errado que pra mim tá certo Diz aí, quando a gente fez amor Diz então, que eu me ajoelho e te peço perdão Lembrou não, né? Então não me estressa E não xinga quem me dar amor Outra vez que você me reta Amante não, respeita ela Minha namorada reserva Ai, 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 ai Amante não Respeita ela Minha namorada reserva Ai, ai, ai Ai de mim se não fosse ela Ai, ai, ai Minha namorada reserva Ai, ai, ai Quero dar assistência Perdi pra concorrência Mentira perfeita Procurou, me achou, me flagrou Fazendo errado que pra mim tá certo Lembra aí, quando a gente fez amor Diz então, que eu me ajoelho e te peço perdão Lembrou não, né? Então não me estressa E não xinga quem me dar amor Toda vez que você me reta Amante não, respeita ela Minha namorada reserva Ai, ai, ai Amante não, respeita ela Minha namorada reserva Ai, ai, ai Ai de mim se não fosse ela Ai, ai, ai Minha namorada reserva Ai, ai, ai Amante não, respeita ela Minha namorada reserva Ai, ai, ai Amante não, respeita ela Minha namorada reserva Ai, ai, ai Ai de mim se não fosse ela Ai, ai, ai Minha namorada reserva Ai, ai, ai Ai de mim se não fosse ela Ai, ai, ai Minha namorada reserva Tô ficando com alguém Terminou pouco tempo, ainda rola sentimento Olha eu aqui também, ainda tô me remoendo Por causa do meu antigo relacionamento Dois encantados, dando uma chance pro amor Eu quero voltar no passado, ela sonha tendo e volta o que passou E na hora da cama, o corpo não aceita A pele não esquece, vem beijar a gente beija Respiro, fecho os olhos e já que eu não esqueço Lembro de quem eu amo e só assim eu compareço E quem tá comigo tá fazendo o mesmo Pedido perfeito Dois encantados, dando uma chance pro amor Eu quero voltar no passado, ela sonha tendo e volta o que passou E na hora da cama, o corpo não aceita A pele não esquenta, nem beijar a gente beija Respiro, fecho os olhos e já que eu não esqueço Lembro de quem eu amo e só assim eu compareço E na hora da cama, o corpo não aceita A pele não esquenta, nem beijar a gente beija Respiro, fecho os olhos e já que eu não esqueço Lembro de quem eu amo e só assim eu compareço Oh, e quem tá comigo tá fazendo o mesmo Oh, e quem tá comigo tá fazendo o mesmo Isso é pedido perfeito, menino Agora é só chorar e beber Tô te avisando Um dia eu vou cansar Insistindo nessa relação Joga tudo pro ar Se hoje estou chorando Por falta de você Não se esqueça que o mundo dá voltas E na sua porta não vou mais bater Eu não tô entendendo Por que venho aqui Dizendo que faria tudo por mim E o grande amor da sua vida sou eu Ouvi a montanha espetava o céu Que pena entenda O jogo virou Agora é sua fé de sentir a minha dor No pisca de olhos o mundo tirou Se arrependeu Depois que me perdeu Hoje chora Hoje chora Se arrependeu Depois que me perdeu Só lhe resta Lembranças do celular Pedida perfeita Eu não tô entendendo Por que venho aqui Dizendo que faria tudo por mim Que o grande amor da sua vida sou eu Ouvi a montanha espetava o céu Que pena entenda Que pena entenda O jogo mudou Agora é sua fé de sentir a minha dor No pisca de olhos o mundo tirou Se arrependeu Se arrependeu Depois que me perdeu Depois que me perdeu Só lhe resta Lembranças do celular Só lhe resta Lembranças do celular Me segura Me segura Me segura pra eu não beber Eu tô te avisando Você sabe a diferença Eu tô te avisando É que do copo eu vim pro copo eu voltarei É que do copo eu vim pro copo eu voltarei É que do copo eu vim pro copo eu voltarei Em terra de malada quem tá solteiro é rei É que do copo eu vim pro copo eu voltarei Cava com o pé no amor Me pesco eu vim pro copo eu voltarei É que do copo eu vim pro copo eu voltarei Ela precisa de mim e eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela na minha vida Mas quanto mais eu corro atrás, mais ela pisa E já que é assim, se por ela sou sem pausa Se quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho nessa bagaça Igual eu preciso dela na minha vida Mas quanto mais eu corro atrás, mais ela pisa E já que é assim, se por ela sou sem pausa Se quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Quem eu quero não me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho É a pedida perfeita, todo mundo vai sofrer A gente passa a vida toda procurando a pessoa certa pra amar Aí vem a errada e faz dois pontos É a pedida perfeita, menino! Seu repertório de desculpa eu já conheço bem Quando ele acaba você tenta reverter a culpa Sem argumentos na saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai ser de saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Voltar Agora eu sou choro Traz cachaça pra eu Colchões, hortolife, café, caléu, samba, produções Alô Cássio, Sampaio, Guilherme, no Jorge Seu repertório de desculpa eu já conheço bem Quando ele acaba você tenta reverter a culpa Sem argumentos na saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai ser de saudade Aí você vai me procurar Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai ser de saudade Aí você vai me procurar Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Voltar Porque não dá assistência perde pra concorrência Bebê Não vou mais voltar Eu não vou mais Eu não vou mais Eu não vou mais